VAMOS, VAMOS! DTV, LÁ PRA CÃO! Segurança no trem Vem, mamãe, vamos! O trem partirá em breve. Todos os passageiros, por favor, embarquem. Doug, o que tá levando essa mala enorme? Pra uma viagem longa que nem essa. Eu tenho que levar muitas coisas. Oh, minha nossa! Portas automáticas! Nossa, que incrível! Domi, você está bem? Nossa, sinto muito. Querido, pare de correr aqui dentro. O trem está saindo. Tenha uma boa viagem. Oba! Nossa, que bonito! Tá muito quente! O que tá acontecendo? Próxima estação, floresta tropical. Prepare-se para desembarcar. O trem parou. Posso sair pra brincar? Ah, nossa, pulos! Opa! O que eu escolho? Qual eu escolho? Esse e esse? Eu quero todos! Crane, espere por mim! Ah, ursinho! Onde você está, meu queridinho? Senhora ursa, o que foi? Adjetivo e labrador. O meu filhinho estava correndo pelo trem e agora ele desapareceu. Eu não sei o que fazer. Eu preciso te ajudar! Não se preocupe, senhora ursa. Vamos encontrar o ursinho. O que eu vou fazer? O trem foi embora! Ah, mamãe! Oi, garotinho. Tá procurando a sua mamãe, é? Vem comigo. Eu te ajudo a encontrar a sua mamãe. Isso é sério? Obrigado, senhor. Ele acreditou. Ai! Ai! Senhor, eu quero comer um bolo. Tá, depois de encontrar a sua mãe, tá? Mas eu tô com fome, por favor! Tá bom, tá legal. Vou te comprar um. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, nossa! É isso aí, pode comer. Agora vamos achar a sua mãe, tá bom? Aham! Viu essa criança por aqui? Viu essa criança? Não, não vi. Senhora Coelha, viu o ursinho por aqui? Ah, era ele que estava correndo pelo trem inteiro. E ele me fez derrubar o prato. Ele foi por ali. Eu sinto muito, senhora Coelha. Eu preguiça. Você viu o ursinho? Eu vi, sim. Que ótimo. Então, onde é que ele tá? Ele acabou de sair do trem. Essa não. Ele está na estação de floresta tropical. Precisou voltar pra lá. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais! O quê? Por que você tá comendo tanto? Vem comigo agora, tá ouvindo? Eu não quero ir com você. Eu quero encontrar a mamãe. Nem pense nisso. Deixe ele em paz. Ai, essa não. É a polícia. Mãe! Querido, a mamãe tava muito preocupada. Eu não vou mais sair correndo. Parado! Ah, essa não. Por ali. Não empurre. Não empurre. Tenha cuidado. Deve ser filobrador. Podem abrir caminho, por favor? Parado aí mesmo. Ai, essa não. Pare. Por que vocês não param de me seguir, hein? Já sei. Eu vou fugir por ali. Não trabalhe a faixa de segurança. Eu não vou dar ouvidos pra você. Cuidado! Essa foi por nós. Nossa, isso foi muito assustador. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, quando andarem de trem, por favor, tenham cuidado. Quando estiverem na plataforma, não ultrapassem a faixa de segurança. Vocês podem cair ou podem ficar presos entre o trem e a plataforma. Olhem onde pisam e esperem em fila para entrarem ou saírem do trem. Não empurrem os outros e fiquem perto de seus pais. E nunca corram ou saiam sozinhos do trem. Por favor, lembre-se disso. Segurança em caso de terremotos ao ar livre. Minha perna! Senhor Cataruga, não se mova. Vamos chamar uma ambulância. Ele precisa ir para o hospital agora mesmo. Vamos! O que está acontecendo? Essa ou não é um tremoto? Vamos evacuar. Senhor Visão, podem cair rochas perto da montanha. Dirija com cuidado. Tudo bem. Ah, meu Deus! Cuidado! Papilão, é um terremoto. Estamos em perigo. Precisamos da sua ajuda. Entendido. Papilão, sempre dá um jeito. Garras-mãe! Garras-mãe! Ah! Essa não! Oh, minha louça! Uma rocha está vindo e vai bater na gente! Ok, só no segredo! Não vão na direção que a rocha está indo! Vão para as laterais nem perto da gente! Essa não, mas vão muito perto! Ali parece seguro! Vamos para lá! Vamos esperar os tremores passarem! Essa não! A represa está rachando! Detetive labrador! A represa cedeu! O mexente está a caminho! Corre! Todos para o carro! Vamos para um lugar mais elevado! Detetive labrador! A água está chegando! Ah não! Estamos presos! Deixa comigo! Dirije a montanha acima! Essa não! As ovas ficaram presos! Detetive labrador! A onda está chegando mais perto! Usem as garras voadoras! Entendido! Socorro! Rápido! Ufa! Passou perto! Estamos seguros agora! Agora vamos para o hospital! Uhum! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças, se um terremoto acontecer e estiverem ao ar livre, fiquem longe de montanhas e morros e vão para uma área aberta! Se virem uma rocha rolando em sua direção, movam-se para a direção contrária de onde a rocha está vindo! E se estiverem perto de um rio ou lago, vão para um local mais elevado onde estarão seguros de enchentes repentinas! Por favor, lembre-se disso! Balinha Super Poderosa! Zoom Super Homem! Zoom, 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 Zoom! Sao! Haa! Aaaaaa! Ou? 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 Oh! Oh! Se a gente fosse como super-homem a gente poderia correr e pular sem cair! Haa! Uh! Oh! 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 Hã? É só comer minha super balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Ah! Vocês nunca mais vão cair! Rápido, como um raio, sem chance! Eu vou mostrar pra você! Ela desapareceu! Estou aqui! Estou aqui! Então é verdade! Eu quero uma balinha super poderosa! Eu posso te dar algumas, mas vai custar bastante dinheiro! Eu tenho! É o suficiente? Não! Então, te dou o meu brinquedo também! É o suficiente? Claro! Traz balinhas pra vocês! Obrigado! Papai! Já temos super poderes ao caralho, é? Claro! Podemos ser mais rápidos do que o Mãe Bélula! Vamos ver essa! O que tá acontecendo? Senhor Bizão, por que estava correndo atrás da libélula? Nós comemos uma balinha de super poderes e tentamos alcançar a libélula voando! Não existe isso de balinha de super poderes! Mas aquela moça correu tão rápido depois de comer a balinha! É! Ela era tão rápida quanto um raio! Correndo pra lá e depois pra cá! Eu queria ver a balinha! Me mostra! Aham! Mas parece só uma balinha comum! Não pode ser! Se for mentira, então perdi muito dinheiro! Onde você comprou a balinha? Onde? Daquele lado! Senhor Bizão, você deveria ir até o hospital! Vamos investigar! Papilão, vamos nos passar por pessoas comuns pra descobrimos qual é o truque! Olha só pra mim como é que eu tô bonitão, hein? Ai, tá doendo muito! Ai, que isso? Como é que isso foi acontecer comigo? É só comer minha super balinha e poderão correr tão rápido quanto um raio! Vocês nunca mais vão cair! Isso aí dá certo mesmo? É claro! Comendo essa balinha, você será tão rápido quanto um raio! Aqui! Aqui! E aqui! Será que eu vi isso mesmo? É impossível ter superpoderes! Não é verdade! Vou te mostrar de novo! Isso só pode ser um truque! Vão agora até os lugares onde ela apareceu antes! Tá! Aqui! Ah! Ah! Agora acreditam em mim? Ah! A polícia! Está mentindo de novo, Antel! Você não é rápida como um raio! São só suas irmãs gêmeas se escondendo em lugares diferentes e aparecendo uma depois da outra! Ah, mas... Então você descobriu! Você acha mesmo que somos apenas três? Ah! Vocês nunca vão pegar a Doutora! Vamos lá! Te vejo depois! Tchau! Para daí! Para! Três, dois, um! Vocês estão presas! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se alguém estiver vendendo alguma coisa a vocês dizendo ser mágico, podem estar tentando enganar vocês para pegar seu dinheiro! Por favor, tomem cuidado e não caiam nessa! Por favor, lembrem-se disso! Perigos do Pântano É tão divertido! Tchau! 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 Cadê o ursinho? Pra onde ele foi? Alô, detetive labrador falando! Detetive labrador! O ursinho sumiu! Por favor, ajuda a gente! Sim, clânico, crianças! Estamos a caminho! Alô, detetive labrador! Estávamos caçando borboletas aqui e o ursinho desapareceu de repente! O quê? Caçando borboletas num pântano? Isso é perigoso! O pântano é um lamaçal! Viram? Podem afundar se não tomarem cuidado! Meu Deus do céu, ele está correndo perigo! Nós vamos encontrá-lo! Vão pra casa agora, crianças! Tenham cuidado! Aham! Dubi, pegue isso! Pode ser perigoso! Use isso pra procurar! O senhor! Vamos nos separar! Cuidado onde pisa! Aqui tá! Ursinho! Ursinho! Ué, cadê ele? Ursinho! Por que eu tô ficando mais baixo? Eu tô afundando no pântano! Fique calmo! Fique calmo! Se posso! Socorro! Socorro! Dubi! Fique calmo! Tente ficar parado ou vai afundar mais! Pegue esse galho! Vou puxar você! Foi tão assustador! O que é isso? É a rede de caçar borboletas do ursinho! Parece que ele foi por ali! Rápido, vamos! Ursinho! 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 Essa não! O chão é muito macio aqui! Veja as pegadas do ursinho! Ele deve estar mais adiante! Aqui é seguro! Por aqui! Socorro! Me ajude! Por ali! Socorro! Ursinho! Detetive labrador! Me ajude, por favor! Ursinho, não se mexa! Ou vai afundar mais! Você está indo bem! Vamos tirar você daí! Dubi! Amarra isso na cintura! Tome cuidado! Não tenha medo! Peguei você! Detetive labrador! Essa não! É um redemoinho! Cuidado! Vamos sair daqui! Essa não! Cuidado! Me está aumentando! Cuidado! Já sei! Dubi! Enganje naquela arma com o seu chaco! Pode deixar comigo! Estão seguros agora! Estamos seguros agora! Foi tão assustador! Nunca mais vou brincar num pátano! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Pântanos são muito perigosos! Não cheguem perto nem brinquem neles! Se afundarem no pântano, não entrem em pânico! E não se mexam! Ou vão afundar mais! Tentem se deitar para afundarem menos! E gritem pedindo ajuda! Por favor, lembre-se disso! Sabão não é brinquedo! Ei! Estou divertido! Minha nossa! Mas que crianças sujas! Muito bem! Agora limpem toda a lama, tudo bem? Sabão líquido! Sabão! Não ajuda a gente! O que foi? O que está acontecendo? Alô, detetive labrador falando! Detetive labrador! É o senhor elefante! Minha casa está cheia de bolhas! Estamos a caminho! Minha nossa! De onde vem toda essa espuma? Vamos entrar pra ver! Ué, cadê a porta? A maçaneta está aqui! Subiu! Volta aqui! Que coisa estranha! A maçaneta está se mexendo! Te peguei! Solta meu nariz! Ai, me desculpe! Vem um aqui! Encontrei a porta! Bolhas! Deixa comigo! Eu vou tirar tudo com o vento! Senhor elefante, cadê você? Ufa, finalmente! Senhor elefante? Entrou sabão nos meus olhos! Está doendo muito! Sabão pode machucar seus olhos! Vamos lavá-los agora mesmo! Que barulho foi esse? Meus filhos ainda estão lá em cima! Por favor, salvem eles! Irmãozinho, cadê você? Irmãozinho! Vamos no andar de cima! Larga! O chão está muito escorregadio! Papilão, precisamos de ferramentas antiderrapantes! Entendido! Antiderrapante, antiderrapante... Isso vai servir! Tcharam! Tcharam! Um desentupidor? Tá funcionando! Tcharam! O irmão do elefantinho! Ei! Ei! Foi tão atutado! Essa não! Cuidado! Papai! O papai estava tão preocupado! Essa não! O vidro está todo vazio! Por isso que tinham tantas bolhas aqui! Crianças, brincar com sabão líquido é muito perigoso! Nunca mais vamos fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, não brinquem com sabão líquido ou em barra, nem com xampus! Todos fazem muitas bolhas! Se eles caírem no chão, vocês podem escorregar e se machucarem! E se as bolhas entrarem nos olhos, podem deixar os olhos coçando ou pode ser até mais grave! Por favor, lembre-se disso! Sem lixo, sem mosquitos! Saiam daqui! Quatro mosquitos! Socorro! Parem de me seguir! Não são muitos mosquitos! Corram! O que aconteceu? Minha cabeça! Meus lábios! Ai, meu pescoço! Nossa, que coceira! O que aconteceu com você? Detetive Labrador, tem muitos mosquitos na cidade inteira! É muito assustador! Olha só o que fizeram com a gente! Por favor, nos ajude! Estão vindo! Dobby, vamos ter que dar uma olhada! Entendido! Agora não podem mais me picar! Dobby, vamos logo! Cada vez mais mosquitos aparecem! Parece que eles estão vindo dali! Deixa que eu olho! Não conseguem me picar! Ah, meu bumbu! Meu rosto! Socorro! Eles estão me picando! Tem muito mosquito! Eles estão vindo! Socorro! Vamos entrar na caixa! Que assustador! São muitos mosquitos! O que vamos fazer agora? Papilão! Nós estamos cercados por mosquitos! Precisamos de ajuda! Mosquitos! Deixa comigo! Papilão! Sempre dá um jeito! Papilão! Uau! Papilão! Por que eles não estão picando você? Por que eu estou usando um repelente? E também essas pulseirinhas! Aqui está! Agora não vão chegar perto de mim! Vejam bem ali! Os mosquitos estão vindo de lá! Nossa! Que pedor! Ah! 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 Estão procriando! Normalmente se reproduzem em locais sujos e úmidos! Como esse aqui! Não é surpresa ter tanto mosquito assim na cidade! Quem será que fez essa bagunça? Ah! 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 Eu tenho medo de vocês! Ah! 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 Me ajuda, papilão, socorro! Olha só isso! Ah, desculpa! Anda logo, me solta! Senhor Búfalo, certifique-se de manter a sua casa limpa daqui pra frente! Tá legal, entendi! Nunca mais vou espalhar lixo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, mosquitos são irritantes no verão. Não apenas pelas picadas, mas também porque podem espalhar doenças. Mosquitos procriam em locais sujos e úmidos. Então precisamos manter nossa casa limpa. E também precisamos manter a cidade limpa. Não joguem lixo no chão, por favor, lembre-se disso! O perigo de fios de energia rompidos Isso aí, robôzinho! Vai lá! Que barulho é esse? Ah, o que foi isso? Ah! Ah! Tá saindo do manco! Ah! O que tá acontecendo? Ah! Ah! Socorro! 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 Tem alguma coisa errada! Ah! 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 Tem um monstro fino e longo fazendo barulhos estranhos daquele lado E também é brilhante Nossos dinossauros ficarão estranhos depois de tocar naquilo Como isso é possível? Eu vou lá dar uma olhada Eu vou com você Parece que foi queimado Um monstro fino e longo fazendo barulho? Pode ser... Essa não! Doob e Papelô estão correndo perigo! Um barulho estranho! Deve estar por perto Doob, vamos por ali! Parado aí mesmo! Meus pés estão durmentes! O que está acontecendo? Doob, vou ajudar você! Não! Pode ter eletricidade em volta do Doob! Eletricidade? Doob, tem que juntar as pernas! Agora, pule na minha direção como um coelho! Como um coelho! Detetive Lembrador, o que está acontecendo? Acho que o monstro fino e comprido fazendo barulhos estranhos que as crianças mencionaram É um cabo de energia! Um cabo de energia? Quando um cabo de energia toca o solo, ele eletrifica o chão ao seu redor! E se você chegar perto, seus pés vão ficar dormentes! E nesse caso, tudo que você precisa fazer é juntar as pernas e pular pra longe! Como um coelho! Ou então a sua vida vai correr perigo! E se você ver alguém tomando uma descarga elétrica, não toque nela! Senão você também é eletrocutado! Essa passou perto! Agora temos que achar o cabo de energia rompido pra evitar novos acidentes! Pequeno Wonton, é hora do show! Agora encontre o cabo de energia rompido aqui perto! Tom, 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 Tom! Tom, 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 Tom! Essa não! O bicho está quase caindo! Precisamos evacuar o local agora mesmo! Aqui está o seu balão! Eba! Cuidado! Segurem em mim! Foi tão assustador! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando virem um cabo de energia caído no chão, não cheguem perto dele. Se entrarem em uma área eletrificada e seus pés ficarem dormentes, não andem mais pra frente. Levantem um pé ou juntem as pernas. E pulem para longe, como um coelho. Se virem alguém eletrocutado, nunca cheguem perto. Devem pedir ajuda pra um adulto. Por favor, lembre-se disso. O que você está fazendo, Dobby? É, eu sou o super-homem da capa! Para o alto, homem capa! Vamos, homem capa! Dobby, cuidado! Dobby, não deveria imitar cenas perigosas como esta da TV. Você pode se machucar. Ok. Ei! Alô, Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, eu preciso de ajuda! Meu irmão caiu da escada! Por favor, venha salvar ele! Ah, o quê? Dobby, vamos! Não faz diferença se vestir de super-homem de capa... Socorro! Maninho! Maninho, de alívio! Ei, garotinho, por que você fez uma coisa tão perigosa? Eu... Tentei ser como o super-homem de capa. É muito perigoso. Não deve fazer isso. Tá legal! Agora me observe! Vai, homem capa! Ah, os camundongos falaram que o que tá fazendo também! Detetive Labrador, há um incêndio na floresta. As crianças estão presas. Essa não! Podem ser os camundongos! Papilão, venha nos pegar! Entendido! Papilão sempre dá um jeito! Podem subir, pessoal! Pessoal! Detetive Labrador, encontrei as crianças! Vamos pousar agora! Entendido! O fogo tá muito forte! Não dá pra pousar! Papilão! Vamos encontrar um lugar com menos fogo! Dobby e eu vamos descer até lá! Tá bem! Coloque a capa anti-fogo e me siga! Por aqui! Vai! Homem capa! Socorro! Não adianta fingir que é o super-homem da capa! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Cuidado! Detetive Labrador! Vamos sair daqui! Cuidado por aqui! Papilão! Precisamos de ajuda! É entendido! Cuidado! O fogo está se espalhando muito rápido! Rápido! Embaixo da capa! Já tô chegando! Onde está a capilão? Todo mundo! Já pode subir! Se segurem! Eu nunca mais vamos imitar atitudes perigosas! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Vocês não devem imitar cenas perigosas da televisão! Apenas pessoas que treinam muito e são profissionais podem fazer isso! Então não podemos imitar! Se tentarem imitar o que passa na TV, pode se machucar! Ou coisa pior! Por favor! Lembre-se disso! Cuidado com bombinhas! Essa não! Eu preciso fazer xixi! O quê? Detetive Labrador! Alguém acabou de jogar uma bomba no banheiro! O quê? Uma bomba? Sim! E eu me queimei! Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos! Eu não estou vendo nenhum vestígio da bomba! O que é isso? É apenas uma bombinha! A bombinha deve ter passado pela ventilação ali em cima! Mas o duto de ventilação fica bem no alto! Quem poderia ter feito isso? Veio dali! Vamos lá! O meu vestígio da bombinha está arruinado! Poxa, por que não conseguimos ver o suspeito? Bombinhas de novo! Detetive Labrador! Estávamos tirando fotos aqui e de repente uma bombinha veio na nossa direção! Isso é terrível! Tirando fotos? Posso ver as fotos, por favor? Veja! Aqui está o suspeito! Ele pode voar! Por isso, não conseguimos encontrá-lo! Me desculpem! Eu não vi vocês chegando! O que você está olhando aí? Eu não estou olhando nada! Estou com a cabeça erguida porque meu pescoço está machucado! Senhor Girafa, por acaso você viu alguém voando por aí? Deixa eu ver! Dois partais, um pombo, um esquilo voador! Um esquilo voador? O nosso suspeito deve ser o esquilo voador! Você viu para que lado ele voou? Ele foi para lá! Uau! As bombinhas são muito divertidas! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Aqui vai uma grande para vocês! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! O que está acontecendo? Eu estou pegando fogo! Socorro! Socorro! É ali! Depressa! Não, não, não Isso foi tão assustador! Pequeno esquilo voador, você nunca deve brincar com essas bombinhas, porque pode acabar ferindo outras pessoas e a si mesmo também. Eu sinto muito, detetive labrador! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, bombinhas e fogos são perigosos! Vocês nunca devem acendê-los sem permissão! Se seus pais permitirem, peçam para que eles fiquem ao lado de vocês e tomem cuidado! Por favor, lembre-se disso! O cisne bebê se perdeu! Mamãe! Mamãe! Ei, garotinho, tudo bem com você? Eu perdi minha mãe! Não chore, garoto. Vamos ajudar a encontrar sua mamãe. Não se preocupe, garoto. Não há caso que eu não possa resolver! Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza. E o nome da sua mamãe? Mamãe! Mas qual é mesmo o nome dela? É mamãe mesmo! Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum, talvez... Sete, 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 três... E três! Alô? Você é a mamãe do cinza? O que foi? Mamãe do cinza! Ah, o quê? Mamãe do cinza! Ah, minha saia cinza chegou! Foi engano, desculpe. Ei, Cinza, tem certeza que é sete, 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 três, três? Hum, eu não me lembro. Então, lembra seu endereço? Hum, não. Só lembro que tem um lago grande perto de casa. Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago. Ótimo! Vamos até a casa deles. Quem é? Também quero brincar! Também quero brincar! Decetive, Labrador. Em que posso ajudá-lo? Senhor Ganso, todos os seus filhos estão em casa? É claro! Estão todos em casa. Pessoal, venham aqui! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Um! Sete! Ah, eu só tenho seis filhos. Por que tem sete agora? Ah! Ah! Cadê o cinza? Ah! Qual de vocês é o cinza? Aham! Ah, sei! Todos em fila! Ah! Esperem! Aham! Ah, eu peguei você, cinza. Ah, não achamos nenhuma pista. Ah, sorvete mumu. Adoro sorvete mumu. Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete mumu? Aham. Então vamos entrar para perguntar. Olá, posso ajudar? Senhora Vaca, a senhora conhece o cinza? Cinza? O que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você. Sabe para onde ela foi? Foi para lá. Mamãe! Mamãe, mamãe! Um cisne! O cinza é um cisne! Mamãe! A mamãe sumiu! Lá está ela! Ah, onde está meu filho? Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la. O que faremos? Eu tive uma ideia! Senhora Ganso! Senhora Ganso! Ah! Detetive Labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Ah, mamãe! Ah, mamãe! Ah, meu bebê! Ah, mamãe! Ah, mamãe! É o bebêzinho! Ah, estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Ah, mamãe! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles. E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles. Ou peçam ajuda a um policial. E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa. Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais. Por favor, lembre-se disso! Incêndio na Casa dos Patos Não é um pacifão! O quê? Ah! Ah! É muito Kegi! Ah! Qua, qua, qu parc! Qua, qu parc! Qua! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Por favor, Detetive Labrador! É o Vovopata! Não se preocupe, Vovopata. Primeiro vou chamar o corpo de bombeiros e depois vamos direto pra ir. Vovopata! Detetive Labrador, meu pobre patinho quase queimou o rabo! Olha! Por favor, ajuda a gente! Você tem que prender o culpado! A senhora quer dizer que alguém causou esse incêndio de propósito? Mas é claro que sim, Detetive Labrador! Sabe de uma coisa? O último incêndio foi provocado pela zebra enquanto ela secava suas meias fedoritas do fogão! É verdade! Deve ter sido a zebra de novo! E eu quase virei assadinho! Brubbett! Não, não, não fui eu, eu juro! Eu parei de fazer isso há muito tempo! Olha! Estão vendo? Minhas meias estão todas limpas! Não se preocupe! Eu vou descobrir a verdade! Dobby! Ok! Vamos olhar a casa da zebra! Entendido! Que febrou! Que febrou! Apenas a rede foi queimada! Não é o lugar onde fogo começou! Vamos para a casa do sapo agora! Senhor, a única coisa queimada na casa do sapo é a cortina do chuveiro! Então, não é a zebra e nem o sapo! Agora só resta a casa dos patos! Tudo está queimado aqui! Deve ser aqui que o fogo começou! Acho que senti o cheiro das provas! Eu acho que a resposta está debaixo da cama! Agora é hora de dar o meu show! O quê? O que? O esqueiro? Ah! Aí está ele! O meu brinquedo! Ah! Ah! A verdade é que o Patinho provocou um incêndio com esse isqueiro! O quê? Como isso é possível? Patinho! O que foi que você fez com este brinquedo? Deixa eu ver! Eu fiz isso! Minha nossa! Então foi assim? Poxa vida! Eu não acredito! Patinho, olha só! Isqueiro não é um brinquedo! Fogo é muito perigoso! Não brinque com isso nunca mais! Me desculpe! Não vou fazer isso de novo! Se eu brincar com o fogo de novo, vou ser um pato cozido! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ouçam com bastante atenção! Nunca brinquem com fogo! Fogo é muito perigoso! E pais, objetos perigosos como isqueiros e fósforos devem sempre ser mantidos fora do alcance das crianças! Se houver um incêndio, não entre em pânico! Você deve ligar para a emergência imediatamente e pedir ajuda aos bombeiros! Uh!